E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho, voltando aos nossos trabalhos. Prestem muita atenção, pois esse assunto é um assunto que milhões e milhões de pessoas querem saber. Isso mesmo, novo cartão do Auxílio Brasil para todos os beneficiários do Auxílio Brasil. É, o Ministério da Cidadania mudou tudo. O Ministério da Cidadania quer sim enviar novos cartões a usuários do Auxílio Brasil. A medida incluiria os que hoje recebem por meio do cartão, onde se lê ali o Bolsa Família. Ou seja, todo mundo do Auxílio Brasil irá receber o novo cartão. Agora a grande pergunta do momento é a seguinte, Jefferson, será que esse cartão já está pronto? Quando que nós vamos receber? Como que eu faço para solicitar este novo cartão do Auxílio Brasil? Se você, meu amigo, se você, minha amiga, deseja conferir tudo isso nos mínimos detalhes, tem que assistir este vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, nem inscrita, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com todos os seus familiares, com todos os seus amigos, em todos os grupos e em todas as redes sociais que vocês participam. Porque quando você compartilha, você ajuda outras pessoas a saberem da real situação. Deixa o like que ajuda demais o nosso canal e está afim de participar também da nossa família lá no Instagram. É esse que está aparecendo aí abaixo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, prestem muita atenção. O Ministério da Cidadania está em plena negociação com a Caixa Econômica Federal para emitir novos cartões a serem enviados a todos os 18 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. Pois é, meu amigo e minha amiga, a medida incluiria que até mesmo os antigos beneficiários do Bolsa Família, todos vocês que faziam parte do Bolsa Família, que tem aquele cartãozinho amarelo, também vão receber o novo cartão. É, meu amigo e minha amiga, o governo Bolsonaro quer apagar de vez os rastros ali do antigo governo, o governo Lula e o governo Dilma. A iniciativa tende a impulsionar um dos carros-chefes do próprio presidente Bolsonaro na tentativa de angariar votos em regiões como o Nordeste, que o ex-presidente Lula tem ali uma grande vantagem, segundo as pesquisas. O principal obstáculo é a falta de orçamento do Ministério da Cidadania para bancar essa emissão dos novos cartões. E vocês sabem, para o governo criar esses novos cartões, tem que gastar dinheiro. Não é assim, ah, eu quero criar e manda lá imprimir, manda lá confeccionar. Não é bem assim não, tá? Para vocês terem ideia, vejam só, no mês passado, a pasta do Ministério da Cidadania solicitou 670 milhões de reais, vou repetir, 670 milhões de reais para o Ministério da Economia para que fossem confeccionados novos cartões. Mas com a necessidade de garantir ali 1,7 bilhões de reais para o reajuste dos servidores públicos, a pasta, o Ministério da Economia disse nananina não para o Ministério da Cidadania. Mas as negociações com a Caixa Econômica ainda continuam. A discussão é o pacote de serviços que o cartão vai oferecer. Tipo o seguinte, se o cartão vai ter aquele chip ou se não vai ter chip, se vai ter também aquela questão de aproximação. Não tem com os novos cartões agora que você aproxima ali da maquineta e já realiza o pagamento? Isso vai deixando o cartão cada vez mais caro. E o Ministério da Cidadania não comentou nada com o nosso canal a respeito de quando estará pronto, quando começará o envio para a casa ou então para todos os beneficiários. Tampouco a Caixa Econômica também não nos informaram nada. Eles só disseram o seguinte, a Caixa Econômica Federal, que todas as informações concretas vai ser passada pelo governo federal. Ou seja, vai ser passada pelo próprio Ministério da Cidadania. Entendeu? Então, o Ministério da Cidadania vai gastar em torno de 670 milhões de reais para confeccionar esses 18 milhões de cartões para 18 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. Então, prestem muita atenção. Qual seria o cartão? É esse aqui que vocês estão vendo ao lado. Esse aí vai ser o cartão padrão do Auxílio Brasil nos próximos anos aí que vocês estarão recebendo o Auxílio Brasil. Certo? Milhões de pessoas receberam essa carta que nós vamos ver aí na tela. Vejam só. Diz o seguinte, sua família foi selecionada pelo Ministério da Cidadania para receber o benefício do Programa Auxílio Brasil. Cartão do Programa Auxílio Brasil. Seu cartão será enviado pelos correios para a sua residência. Para recebê-lo, é necessário ter em sua casa uma pessoa com mais de 18 anos de idade com documento de identificação. Caso não receba seu cartão nos próximos 20 dias, ligue para o número 111, para informações. Se você já tem o cartão Cidadão, ou então o cartãozinho amarelo, né, do antigo Bolsa Família, você pode continuar recebendo por meio deste cartão. Volte aqui para mim agora. Pois bem, meu amigo e minha amiga, prestem atenção. Quando o governo federal mandou essa carta para milhões de pessoas, é quando eles disseram que o Ministério da Cidadania iria enviar esses cartões para acabar com esse cartão do Bolsa Família. Só que a princípio eles disseram, olha, quem só vai receber este novo cartão serão apenas os beneficiários, os novos beneficiários do Auxílio Brasil. Quem fazia parte do antigo Bolsa Família não iria receber. Aí o Ministério da Cidadania já mudou de ideia, disse, não, 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 não. Vamos organizar isso aqui. Vamos entregar os novos cartões para todo mundo que recebe o Auxílio Brasil. Porém, os cartões ainda não estão prontos. Eles colocaram ali o verdadeiro, aquele verdadeiro ditado, o carro na frente dos bois, não é? Pois é, divulgaram, mandaram cartas dizendo que iriam entregar os cartões e nada disso aconteceu. Não tem um inscrito aqui no canal que recebeu este novo cartão. Por quê? Porque ainda não foi liberado este novo cartão. Ainda não foi enviado. E não tem uma data prevista para este envio deste novo cartão. prestem atenção. O Ministério da Cidadania ainda não confeccionou este cartão. Eles tinham dito ao canal que estavam em processo de confecção. Estavam ali confeccionando este cartão. Mas até agora nada. Não estão confeccionando coisa nenhuma. Então, meu amigo e minha amiga, não se preocupem como vocês irão receber estes cartões. O governo federal vai dar o jeito dele para que estes cartões cheguem a cada beneficiário do Auxílio Brasil. E o desejo do presidente Bolsonaro é o seguinte. Que ninguém receba com aquele antigo cartão amarelinho. Ele quer, de todas as formas, que este novo cartão esteja nas mãos dos beneficiários do Auxílio Brasil antes das eleições. Por quê? Porque ele quer deixar a sua marca, principalmente neste novo programa que se chama Auxílio Brasil. Se este vídeo foi útil para você, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita. E não se esquece de ativar o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!